Quer baixar, né? Galera, a gasolina tá virando, olha o diesel aí, ó Verdade, pô Os caras aqui, beleza lá, né? Ficou Seradaço Zero, zero, zero Salve galera do canal, é cara antigo com vocês, é topo demais Então galera, meu Siena tá merejando um pouquinho de óleo, já tem algum tempo já Parei hoje aqui na oficina do meu amigão, do seu Jonas Como está fazendo, eu vou estar mostrando pra vocês aí, entendeu? Tá trocando aí o... Tá trocando a junta do Tuxo, beleza, hein galera? Deixa seu like aí se o Tuxo não desligou Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Vamos pra mais um videozão aí que eu vou estar mostrando pra vocês aí Já comprei as peças já Comprei agora a junta da tampa do Tuxo Marca Sabor, é boa E o... Aquele ringuizinho da bobina, entendeu? A gente vai estar trocando aqui Apareceu um vazamentozinho aí no... Tá merejendo óleo, né? Na parte de cima do motor, do meu Siena, entendeu? Então vamos estar fazendo esse serviçozinho aí Vou estar filmando pra vocês aí, entendeu? É o do Siena 1.4 LX Moto Fire Beleza, galera? Aí vou aproveitar, né? Trocar o óleo aí, ó Petronas Selenia Esse é o famoso 15W40 Isso aí é qualidade É bom, é bom Entendeu? É R$10,00 A mais Né? No valor de cada litro dos outros inferiores aí Mas isso aqui é qualidade mesmo Entendeu? E o... E o filtrozinho de óleo Beleza, galera? Tá filmando pra vocês aí Como que vamos? Já deixa seu like aí Se inscreva no nosso canal Garantivo com vocês 1 a 10 mil inscritos Valeu, galera Galera, como é que tá isso aí, ó Pensa que é um pouquinho só que tá vazando Muita coisa Aí, ó É... É... Ah, cadê? Entupido, ó Antichama lá dentro, ó Entupido? Caramba... Aqui óleo o que? É sujeirado, né? É um antichama Antichama? Isso que dá muito vazamento Antichama e topo Começa a jogar óleo pra tudo Entendeu? Tem que pegar essa antichama aí Compre essa antichama, né? É, deve ter que levar lá Ele depois Isso aí O antichama, galera Esse aqui eu consigo ver aqui Antichama aqui dentro Tá entupido Não tá conseguindo pegar Focar não Vou focar pra vocês verem Tem que comprar lá Deixar aberto Caramba Ih, deve ser do Julinho Foi na fala com o Julinho Julinho É, é, meu Para que o caminhão tá vazando Isso é muito rápido Hum, é Hum, é É Caramba, não levou É Meu Deus Tá muito carbonezado Esse carro Nós fizemos isso aqui Quando eu comprei, lembra? Dormos 18 18, é Vamos, né? Aí deu aquela Geral aí Galera, vou comprar uma gasolina ali Pra limpar aqui, ó Essa tampa do tuxo aí Todinha Um pouco eu volto com vocês aí Valeu Quer baixar, né? Quer baixar Galera, a gasolina tá virando Olha o diesel aí, ó Verdade, pô Os caras aqui Beleza lá, né? Tudo ressecado, galera Tudo ressecado, galera Vamos comprar agora uma zero bala Sabor 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 Tá de burra aí, galera Galera aí, ó O Fusca aí Vai fazer aí depois, né? Não, não tem tudo nesses caras Esse é o KPO, né? KPO vem Ó Tem uns 1500 filhos É muito grande, olha isso, cara Que é esse? Cara, que é muito grande Sem os bancos Cara, eu tenho que, eu tenho que botar no mercado Aqui você pinta e faz o estofado também, né? É Não, estofado, estofado Eu forro o teto É, né? Mas tá costuramento, costurando Aeroídeos, galera Aeroídeos Motorzão Aquele ali é o motor do Fusca O lugar desse vermelhinho, não? Não É outro Fusca É É grande, né? Tem que ter o garagem Oi? O tamanho disso, cara? É É uma barca É uma barcona, né? Esse carro tem um motor Eu queria ver se o motor vira assim Caramba Esse carro tá comigo Muito tempo O rapaz tem vários carros antigos, né? É Olha o friso Olha o friso dele Tem a rural 59 Tem a rural 59? Toda a tromada, toda a tromada Caramba Então o carro pior Muito grande Depois Uns 28 É E é bom que dura bastante também, né? Tô mexendo no Fala Uno No Sena aqui Aí do outro lado aqui tem o Fuxinha Eu mostrei pra vocês aí Vamos continuar o vídeo Aí Ivan Brutus Olha o K80 aí, ó É o brabo Como você fala É o brabo O K80 é o brabo É o brabo Eu saio com o K80 Não saio com mais nada, mano É verdade É o K80 E patrocina a gente, cara O K80 Patrocina do seu Jonas Galera, vou comprar uma gasolina ali Pra limpar aqui, ó Essa tampa do Tuxa aí Todinha Um pouco eu volto com vocês aí Valeu Ficou Zeradaço Zero, zero, zero Nem baixava o pau E ele com a pinguinha Ainda fez dois gols Tá doido Então é isso aí, galera O serviço feito aí Graças a Deus Tudo certo Agora é só Botar pra rua Ando pra andar É isso aí, galera Carrão liberado aí Oceano aí, ó Entendeu Lembra que a gente troca o Tudinho Ficou top demais Entendeu Agora eu estive com vocês Até o próximo videozão aí Curta, compartilhe nossos vídeos Que aí é top demais Rumo a 10k, galera Vamos que vamos Valeu Deus abençoe a todos aí